O que é que é ser ativista? Acho que é quando conseguimos levantar a nossa voz e mobilizar outros a fazerem não deixar ninguém para trás. Paco, anda cá amor, anda. Tendo a ver mesmo um quase desmantelamento e reorganização da estrutura da sociedade. Acho que a pessoa deve ter atenção aos seus hábitos individuais, porque é também disso que se fazem as alterações climáticas, podem fazer uma grande diferença sozinhas. Mas para mim é crucial que tenham essa consciência coletiva. Toda a gente é importante para a transmissão, mesmo toda a gente. Essa mudança climática acho que é um problema sério que ainda está nos surpreendendo muito. Nos anos atrás, aquilo que nós sabíamos era o mês de dezembro, às vezes em novembro é que começava a chover. Mas esses dias já estão a mudar em relação a esses fenômenos naturais. Há várias ocorrências. Há várias ocorrências. Quero chuvas fortes, chuvas intensas, que passam dois, três meses sem passar. Então essas mudanças climáticas ainda não estamos num certo ponto que acostumamos que Deus talvez vai começar a chover no dia X. Esse é um problema, é um problema sério. As queimadas descontroladas não são boas, porque mais tarde a nossa terra, o nosso sol vai se transformar em deserto. Cada vez mais estamos a gastar a terra. E aí A CIDADE NO BRASIL Acordava aos fins de semana e ia todos os fins de semana para a quinta com os meus pais, eu e os meus irmãos. Passámos lá o dia, os dias do fim de semana lá na quinta, ficámos lá, plantávamos, aprendíamos a sinhar, fazíamos as coisas que o meu pai fazia, dávamos de comer aos animais e nós fomos colhendo esta ligação com o campo. Cresci neste meio do campo, de estar com os animais, plantar, semear e são coisas que eu gosto de fazer, então motivam-me a poder levar para as crianças novos projetos na área da agricultura. É uma das melhores fontes para estarmos com a natureza. Tenho uma grande ligação com eles através do trabalho aqui das hortas. Tira lá isto aqui, vocês veem. Isto aqui é planta. O resto, tudo aqui, olha, isto aqui é para tirar tudo, é? É melão. Já começam a levar algumas coisas, os frutos que têm dado na horta, ficam super contentes de estarem a levar, já estarem a colher algumas coisas que são da nossa horta, da horta que estamos a criar. Eles acabam por olhar para mim como um exemplo que chegou a algum lado, depois de ter passado por várias barreiras ao longo da minha vida, aqui no bairro. Raquel, podes tirar esse feijão? Pois, é, se que dizem. Ponha mesmo o feijão aí, seco. O nosso objetivo é sempre abrir horizontes destes miúdos, tentar que eles cheguem o mais longe possível. Olha, eu consegui chegar até aqui, mas é possível chegar mais longe. Tem que estar assim. Olha lá, dois pontos duros. Os verdes não, desse lado. Agora podes aí ir tirando algumas ervas que estão aqui pelo meio, olha aqui. Aqui, olha, estás a ver? Estás tirando assim as ervas para limpar os pezinhos delas, para estar... Olha, o TB já foi abrir a torneira. A informação chega, está lá na inbox. Agora, como é que nós nos organizamos para tratar é que isso está a UMSI e precisa de ser tratado, está. E precisa de ser tratado tipo agora, porque senão vai começar a ser o caos e ninguém se entende. A equipa de rua está a UFIs. Eu queria ver mais tipo cenas na rua quando eu estivesse a passar randomly. Olha ali que que queremos. Mas não temos que começar a procurar cartazes. E há, bem importante, esqueci-me corretamente disso. Nenhum de nós, quando começou a fazer a greve, tinha qualquer prática em fazer reuniões intermitórias, ordens de trabalho, atas, ou ações de rua, arruadas, o que seja. E isso vem com um prática. Ou greves, e há. Exato. E isso nota-se a diferença da primeira para a segunda. Acho que há muitos sentimentos dentro desta luta. Alguns é de raiva, outros é de tristeza. Algumas pessoas acreditam que vamos ganhar. Acho que há cada vez uma onda de mobilização maior. E tipo, não é parável esta onda. Esta onda não vai parar. Começou com a Greta, e que se encheu em Rebellion, tudo mais. Agora, quero ver até onde é que ela vai chegar. A sorrinha já acabou. Eu tenho uma questão para a Ana. Onde é que estão as palmas? É que nós saímos para confirmar. Estou sequer tão tranquilo. Estava aqui. É? As crianças foram ensinadas a dizer, estou a pedir, estou a pedir, estou a pedir, mas você pode criar. A parte criativa é matada. A gente ensina nossos filhos a só pedir, a ter dinheiro para comprar coisas de fora. E não é só reciclar sem consciência do que está acontecendo sobre mudança climática. Então, está faltando essa informação, o que está acontecendo pelo mundo. Não pelo Moçambique, né? Essas mudanças climáticas são o mundo inteiro. Para atingirmos 20 e 30, essa agenda 20 e 30 nesse processo, a gente tem que trabalhar na parte da educação, tem que trabalhar com crianças. Ninguém conhece o que é bioconstrução, bio, os materiais que a gente utiliza para construir. As crianças estão perdidas nesse procedimento. E a agenda 20 e 30 fala de, especificamente, de casas com materiais vivos. Mas se a comunidade não conhece, a comunidade só quer casa de chapa de zinco, cimento, casa e casa de bloco. Já os blocos feitos com barro, a comunidade não quer. Então, não vamos conseguir atingir a agenda 20 e 30 se a gente não trabalhar com as comunidades. Indicando o que é nosso é bom. O que vem de fora só vem nos transformar. Mas o que é nosso é bom. Nós estamos a falar com as comunidades que vivem nas zonas costeiras. Vamos utilizar o bambu. É fácil plantar o bambu. Cresce muito rápido. Consegue comercializar do que cortar o mangal. As águas vão subindo. Um dia vamos criar uma inundação na comunidade. Com essas mudanças climáticas, é fácil desaparecer toda a comunidade, como aconteceu na beira. Livaningo é uma ONG moçambicana não governamental ambiental. Muita coisa é fruto de não ter atuais relações com a natureza. Poucas pessoas que se juntaram à causa, que se juntam à causa e nos trazem resultados positivos, quer dizer que nós precisamos de dar continuidade. Depende do tipo de frango. Então, aquele que está ali, nós damos garantia de um ano, mas aquilo pode ficar até três anos. Depende do uso. As energias limpas e renováveis, apesar da comunidade ter conhecimento, não lhes é de fácil acesso. Estamos aqui no Centro de Produção de Fogões Melhorados, do Sr. Maluana. Então, para não destruir muito as árvores, gastava-se muita lenha e caravão aos outros fogões. Mas com este fogão melhorado, fez a poupar lenha. É para conseguir com que as famílias tenham acesso a esse sistema de aproveitamento da biomassa lenhosa, que é a primeira fonte de energia que as comunidades usam. As alterações climáticas têm muito a ver com isso, não é? A maneira como nós vivemos. E depois nós ficamos também muito no facto de ter a ver com imensas empresas, empresas apoiadas por causa da exploração do petróleo, da exploração do carvão. Tudo isso tem um peso enormíssimo, ainda maior, na nossa opinião, do que os atos individuais. Em termos de soluções, consideramos que as ações individuais não são descartáveis, porque sim, está assim, porque nós vivemos desta maneira. Agora, o Estado tem-nos de dar formas também, e nós como cidadãos temos o dever de exigir e falar sobre isso, para nós conseguirmos também viver dessa tal forma. O sistema funciona e é preciso alterar o sistema. Devolver-me no ativismo, porque passava a ver a situação um bocadinho má, e queria ajudar com tudo o que eu podia dar. Tudo desde a organização de uma reunião, toda a organização é em si próprio um protesto, é em si próprio uma forma de resistência e de ativismo, mas na prática, depois materializa-se em greves, é em manifestações, é em ações diretas. Na greve eu venho para Lisboa, e eu comprometi-me com a acampada aqui em Lisboa, tenho coisas para fazer, tipo... Mas eu vou ver se quando a situação estabilizar na acampada, vou ajudar-vos a estudar alguém. Eu gostava que as minhas composições transmitissem uma mensagem que fizesse a tal de despertar de corações e, sobretudo, com algum humor, se for possível. Eu quero inspirar as pessoas, para elas perceberem que a arte pode ter um papel fundamental aqui, ou seja, venho a falar de justiça climática, de justiça social. Eu acho que tudo na minha vida está um bocadinho interligado, por isso estou aqui a falar enquanto ativista e na música também me sinto ativista. Daqui a 10 anos já teremos que ter reduzido em 50% as nossas emissões, e isso vai implicar uma mudança muito grande de todos nós. Neste caso, também, só acrescentar que o offset não é contabilizado como redução, a empresa deve reportar de forma pública as suas emissões e o progresso numa base anual, e depois é submetido o relatório. A descarbonização empresarial não só é possível como é necessária. O roteiro para a neutralidade carbónica aprovado em 2016 pelo Estado português exige precisamente isso das empresas e da sociedade, que sejamos netos em carbono em 2050, e as empresas terão um papel importantíssimo para conseguirmos atingir esse objetivo, não só através de financiamento, mas através da própria descarbonização das suas operações. Nós seremos capazes de fazer essa transição radical, mas é efetivamente na transição radical diminuir em 50% as emissões de carbono. Houve uma parte da minha vida que eu acreditava muito que as empresas eram parte do problema, e começo a acreditar cada vez mais que as empresas podem e devem fazer parte da solução, e tendo o background da gestão, acho que faz muito sentido que esta minha missão e este meu ativismo também passe por trabalhar com as empresas. Uma fantástica Inês. Inês Amorim. Obrigado. Abatem as árvores e nada, não há um controle. É como se tudo fosse de todos e, portanto, acaba por não ser de ninguém. Vão emigrando de um lugar para outro, mas para trás vai ficando uma certa desertificação. Espaços imensos que estão a ficar sem árvores. Naturalmente, o ciclo das chuvas começa a ressentir-se, as chuvas são cada vez menos, começa-se a verificar a carência de água. Parte da população vem e depois derrubam tudo isto. Se derrubam, cortam mesmo outras árvores, sem quantidade. Mas acho que agora, com esse desenvolvimento que estamos a fazer, está a se diminuir, mais ou menos. Vários dos jovens estão a ser engajados em trabalhos locais, no sentido de abrirmos percursos para certos lugares onde podemos levar as pessoas a contemplar a beleza da natureza. Essa beleza e essa riqueza que não pode de maneira alguma ser destruída, mas que deve ser preservada. Esta é uma causa comum. O que acontece aqui afeta a todos, em qualquer parte do planeta. E o que nós pretendemos é que, em primeiro lugar, as pessoas locais se sintam implicadas, protagonistas, e, sobretudo, possam também descobrir e desenvolver essa sensibilidade, esse respeito. Eu diria mesmo, quase, utilizando uma palavra muito nossa, esse amor pela natureza. Ao pintar a perder o é mais quanto pintar a perder. É muito mais alegre. É muito mais alegre. É bom ir mais para os outros amigos. Onde é que está a... A gente faz só um bocadinho, só para eu esticar o fim. É, depois passa a parte. Está já a margem. Vamos passar. O que mais me move para o ativismo, da justiça climática, para além, naturalmente, da proteção da biodiversidade e do espaço natural, são as pessoas. São as pessoas que vão sofrer mais. Aquelas que estão mais em baixo da pirâmide social, aquelas com acesso a menos coisas, que vão sofrer mais. Ah, está tão linda. Não caiu, não é? Queres que eu comece... Comece a chamar. Olha, apoia-nos. A justiça climática está associada à justiça social, e nós não estamos a lutar só aqui por nós, mas toda a gente vai ficar afetada pelas alterações climáticas. Queremos que o Governo ouça as nossas reivindicações de fechar a central de Sins com a requalificação dos trabalhadores, queremos a neutralidade carbónica, no fundo, queremos a justiça climática. Governo, escuta! O povo está em luta! 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 O ser ativista é estar aqui com toda a gente, a expressar a nossa voz. E é mesmo isso, é levar a nossa voz em conjunto. Não há planejamento! Deixa passar! Sou ativista e o mundo eu vou mudar! Deixa passar! Deixa passar! Sou ativista e o mundo eu vou mudar! Deixa passar! Deixa passar! Sou ativista e o mundo eu vou mudar! Deixa passar! Deixa passar! Eu sou ativista e o mundo eu vou mudar, deixa passar! Música 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 Música